Olá, pessoal, sou Marcelo Canal, da Sociedade Brasileira de Mentoria Sistêmica, e estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, nesse ciclo, nesse fechamento de todo esse caminho de desenvolvimento que foi todo esse programa. E nós estamos também no final de ciclo de ano, um período ótimo para que a gente possa fazer um balanço, um balanço do nosso progresso, um balanço do nosso desenvolvimento. Como todos esses programas foram sendo disponibilizados para que a gente possa mudar hábitos, encontrar recursos, nos estabelecer em relações de habilidades novas, com atitude nova, em direção ao nosso novo propósito. Sim, todos nós temos um balanço do nosso sentido de vida. No começo, a busca do sentido de vida é onde quero estar. Depois, como quero estar. E agora, para que causa? Qual é o propósito? Então, nós que aprendemos tantas técnicas, tantos recursos para colocar toda essa nossa mobilidade em direção ao novo, em direção ao nosso propósito, precisamos agora contar com nossos recursos mais internos. E eu tenho uma dica fácil para você poder colocar todo esse aprendizado em marcha, em movimento para você. E essa dica chama Shaid. Shaid. O que é o Shaid que vai ajudar você a colocar tudo em prática, tudo que você ouviu durante todo esse programa? O Shaid é a nossa nova capacidade. Quando você pensa numa capacidade, você precisa pensar não numa capacidade de outro, mas na sua capacidade de superação, comparando você a você mesmo. O que foi que você conseguiu como uma nova capacidade? E essa capacidade vai nos levar a uma habilidade nova. Como é a habilidade de estar diante de um novo aprendizado? Esse processo não precisa ser muito grande. Ele pode ser desde a nossa atividade do dia a dia, como escovar os dentes, guardar a escova de dente em lugares diferentes, colocar movimentos e desafios de mobilidade do nosso roteiro, do nosso dia a dia. É aí que você muda hábitos. Você pode introduzir pequenas habilidades novas que você precisa ir incorporando ao seu processo de capacitação. E isso tudo contando com uma nova atitude. Qual é a atitude positiva que a gente precisa ter com quem cuida de nós? Com quem nos quer tão bem? Essa atitude positiva que nós precisamos devolver a quem está à nossa volta, com esperança para que ele continue com esse processo na nossa direção. Então, nós temos aí a capacidade permanente de desenvolvimento, habilidades novas no nosso dia a dia e a nossa atitude positiva em relação a quem cuida de nós. E isso vai nos levar ao fortalecimento da nossa identidade. Qual é a identidade? Como eu cuido de mim com a responsabilidade, como se eu cuidasse de alguém. A mesma responsabilidade que eu tenho para quando cuidar de alguém, eu agora tenho esse cuidado e essa atitude de responsabilidade em relação a mim própria. E essa identidade de responsabilidade vai nos levar ao nosso direcionamento nessa vida, um direcionamento do nosso propósito. O que eu quero alcançar logo agora, no meu dia a dia? Não uma meta muito distante, mas uma meta de bem-estar. Uma meta que durante o dia a dia, diante de uma atividade, você consegue reconhecer o êxito dessa atividade. Então, aqui nós temos o sha-id, comportamento, capacidade nova, habilidade de uma nova destreza, atitude positiva em relação a quem cuida de nós. Isso nos fortalece a nossa identidade de responsabilidade para conosco, como se a gente cuidasse de alguém com a mesma responsabilidade. e isso nos impulsiona para esse direcionamento novo do nosso propósito. Essa é a nossa mensagem de finalização desse processo para você. Como você buscar de dentro de você os recursos, a capacidade, habilidade, atitude para você ir em direção ao seu propósito. Portanto, cabeça erguida, ombro para trás, atitude positiva. Vamos nos colocar num movimento, em busca dessa nova habilidade. Na rede Amparo, nós recebemos tantos estímulos, tantas informações para o nosso movimento, para a nossa mobilidade. A importância de nós nos colocarmos em movimento. Esse movimento é um movimento que está a nosso favor. É um movimento do nosso dia a dia. Um movimento que você tem de não ficar numa vida sedentária, parado, imóvel. A importância de nós nos colocarmos nesse movimento para facilitar todo o nosso processo circulatório, funcionamento de intestino, respiração, relacionamento, coordenação. Cada um desses estímulos nós precisamos encontrar no nosso dia a dia. Desde a nossa atitude, do nosso estímulo e das atividades do dia a dia da casa, arrumação da casa, arrumação da cama, a nossa higiene pessoal, a nossa atitude perante a cozinha, os nossos preparos do alimento. Quanto estímulo nós não temos para nos colocarmos no movimento, na mobilidade. Colocarmos em movimento a nossa intenção, as nossas habilidades. Isso é fundamental para que a gente possa gerar e estimular novos hábitos. Isso importa para nós que estamos fazendo esse esforço e buscando essa superação. Qual é a superação que nós vamos precisar fazer para que a gente se coloque dentro desse movimento? A Rede Amparo trouxe para vocês tantas ideias, tantas sugestões, tantos exercícios práticos para a gente não desistir. Para a gente se colocar nesse movimento. E para isso, eu estou trazendo essa dica para você, de você pensar no Shaid, pensar em como você vai colocar uma capacidade. O que você é capaz de fazer? Arrumar uma cama? O que você é capaz de fazer? Vestir-se sozinho? O que você é capaz de fazer? Contribuir com o processo da alimentação? Então, isso é importantíssimo para nos colocar nesse movimento. Outra coisa, habilidade. Que habilidade eu preciso incluir no meu processo da minha mobilidade do dia a dia? O que serão os desafios de novas habilidades? Coordenações melhores, a escovação de dente. Imagine quanto estímulo a gente não tem num hábito tão simples. Guardar a escova de dente em lugares diferentes e tentar lembrar de manhã aonde que você fez, aonde você colocou. Isso são habilidades práticas, simples, que a gente coloca isso dentro de um movimento de vida no dia a dia, no dia a dia. Depois, a nossa atitude positiva com aquele que cuida de nós. Querer bem aquele que cuida de nós. Então, não deixar transparecer. Agradecer. Ter essa atitude positiva em relação a quem cuida de nós. Então, nós vemos o comportamento, a habilidade, a atitude. Isso vai nos levar a uma nova identidade pessoal. Nós estamos identificados pelo esforço que a gente faz de superação. Isso é muito importante. Tudo isso vai nos ajudar cada vez mais a nós darmos um sentido de propósito para a superação que a gente precisa estar vivendo. Todos nós, em algum momento da vida, temos que lidar com desafios de superação. A nossa superação aqui na Rede Amparo é a superação da mobilidade do paciente de Parkinson que vai perdendo essa mobilidade. E essa mobilidade, se ela é recuperada, preservada no nosso dia a dia, nas coisas mais simples do nosso dia a dia, nós guardamos e preservamos a nossa qualidade de vida. Então, como buscar dentro de nós esse estímulo durante esse dia para que eu possa me colocar em prática dentro das coisas mais simples do nosso cotidiano? Capacidade de ajudar na cozinha, na arrumação, na higiene pessoal, habilidade de buscar uma coordenação e um estímulo melhor, a atitude positiva em relação a quem está cuidando de nós, a identidade de quem está superando dificuldades. E isso nos coloca nesse propósito, nesse movimento. Então, a nossa mensagem para esse momento é usar de todo esse dispositivo que nós temos na Rede Amparo, que nós recebemos, para colocar em prática no nosso dia a dia. E aí, nós estamos chamando isso do processo Shaid. Cabeça erguida, ombro para trás, atitude positiva, e vamos nos colocar em movimento dentro de tudo que a gente tem disponível na nossa rotina do dia a dia. Essa é a nossa mensagem para vocês. A nossa mensagem para o atitude positiva, Legenda Adriana Zanotto